Você pediu, o Breja Maníacos atendeu! Feliz Natal e um presentinho pra vocês! Fala galera do Breja Maníacos! Hoje a gente vem falar um pouco dessa cerveja aí, essa mania agora de todo mundo falar que é cerveja puro malte. A boêmia vem agora com a cerveja puro malte. O que a gente tem um pouquinho pra falar da boêmia puro malte aí, galera? É, eu falo cerveja que foi muito pedida no canal, né cara? Muito pedida! É uma cerveja que tem 5 de teor alcoólico, 13 de BU. É, então zero amargor, bem refrescante. Harmoniza com praia, churrasco, fracasco, fracasco, fracasco. Natal harmoniza com um bolinho de bacalhau, galera! O que é puro malte? É feito apenas de malte de cevada, não tem nenhum outro tipo de malte, tá? Então, é uma lei que é desde 1997, que foi ajustada agora em 2009. Então, a galera vem fazendo cervejas com alguns adjuntos, milho, arroz, enfim. E o pessoal que bebe cerveja, né, costuma ver cerveja, tá começando a gostar de cervejas mais encorpadas, com mais sabor. E daí veio a galera agora querendo fazer cerveja puro malte, melhorando a sua receita, enfim. A Boêmia foi uma delas e vamos provar essa belezura, né? Ver se é isso mesmo, tudo o que estão falando. Muita, mas muita gente pedindo pra gravar, por isso que a gente tá dando esse presente de Natal pra vocês aí. Então, vamos ver. Dá tempo até pra comprar um ano novo, se ela for boa, né? Então, encontrei agora ela num barzinho perto daqui de casa. Ela foi R$9,50. Então, geladinha. Vamos lá. Cerveça maravilha. Nesse calor, né, que tá fazendo, a gente tá gravando no domingo, pra vocês terem uma ideia, pra entrar no... Terça-feira já venceu. É, na terça-feira, é isso. É. Bonita, hein, Renato? Tá bonitinha, né? É, amarelo ouro. Amarelo ouro. Glorada, como diz nas especificações da cerveja, temperatura de serviço de 0 a 4 graus. Mas espuma persistente, né? Espuma persistente. E vamos ver que agora as grandes cervejas já deles estão fazendo puro malte pra atender você, que está com o paladar mais apurado. É, é legal isso, é. Mas já era pra ter vindo fazendo isso aí já há muito bom tempo, né, cara? Vamos ver se ela agrada os nossos paladares. Saúde. Tá engraçado, né? A bohêmia tem gosto de bohêmia, né? É. Ela tem um diferencial pra que não era puro malte. É, é isso aí. Bem, bem, bem. Ela, eu acho, Jajimãe, você falou tudo agora. Ela não perdeu a característica de bohêmia. Caraca sim. Aquela cerveja bohêmia. Que eu sempre achei uma cerveja, independente de agir, uma cerveja boa, saborosa, de qualidade. E eu sentia um pouco realmente mais encorpada. Sim. Um pouco mais encorpada. Realmente, não deu pra, assim, sabor diferente. Senti mais corpo na cerveja. Não muita coisa. Não, pela aí a galera vai falar aquela coisa de meu Deus, porra, cerveja encorpada, cerveja artesanal, se não é uma cerveja artesanal. É uma cerveja em grande escala. Mas, mais uma vez, como eu falei, é, pra aquela galera que tá com o paladão um pouco mais apurado, quer uma cerveja com delicability, pra praia, um custo-benefício melhor. Essa aqui foi até um pouco mais cara, que a gente comprou na conveniência. Mas compraram bem. No bar mesmo. No bar mesmo. Mas se você quiser comprar uma latinha pra ir pra praia, curtir com a tua galera, carnaval, verão, pra mim é nota 10. Parabéns aí, acertaram. E aí, Augusto? É, uma cerveja pra brigar legal mesmo, cara. Pra... Assim, eu senti um doçor nela bem interessante, mas nada que comprometa. É, assim, pra mim é nota 9, não vou dar 10, porque eu experimentei outras que particularmente eu prefiro, mas é uma ótima cerveja, pelo preço, custo-benefício, muito boa. Beleza. É, galera, eu gostei também da cerveja. É aquilo que eu comentei, né? Esse vídeo vai ser sem corte, vai ser direto. Então, o que eu comentei na hora que eu tava bebendo, ela tem a essência da boêmia. Quem bebe boêmia muito tempo, porque eu bebo muito tempo mesmo, cara, você sente a diferença que a boêmia pra escola, Antártica, Brahma, é nítido. A boêmia tem um sabor diferente das demais. E esse sabor permaneceu com essa, com algo que é uma porradinha a mais, é engraçado, parece que ela é mais encorpada mesmo, não é algo, nossa, que quantidade de malte, não, é uma cerveja bem equilibradinha, tá dentro do estilo, cara, pra mim, nota 9,5, valeu aí. E aí, se você tiver interessado em comprar um copo bacana, aqui, ó, usa meucopo.com, vai lá, que é um dos nossos patrocinadores, isso aqui é o copo tulipa, que a gente bebe a pilsen, bebe a cerveja mais refrescante, até pra não esquentar, a gente tem que pegar aqui pela base, aí você não esqueta o copo, tem várias coisinhas bacanas, né? E também, ó, giftcom.com.br, plaquinhas luminosas, são sensacionais, pode falar lá com o Pedro, beleza? Beleza. Feliz Natal, pessoal, pro ano novo, a gente vai ter uma novidade aí, e, se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. Ah!